Aleluia! Aleluia! Ei! Eu acabo! O que é bem, brother? O que é bom? O que é bem, brother? E domando? E você é tarô? Ei! O que é bem, brother? Ei! O que é bem, brother? Que vai 50 milhões! Que se não é um pastor? Ele é um português... Ele é um português... Ele é um português... Ele é um português... Brotão, contemple! O que é o problema? Não é o Senhor? Pode ver a graça? O que é que é o problema? O que é o problema? O meu irmão... Meu irmão! Meu irmão! O que é que é o situação que aconteceu? Esse é o que aconteceu a semana que aconteceu? O que aconteceu a semana? No ano é? não é isso? eles me chamam de Jehova Jehova Dumb 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 Lê Muda Jesus Dumb Lê Dumb am I going to help your brother wait wait like mesi é igual to heal ham I will heal him heal ham ingo where? 50 million he called me the healing prophet you are my destiny helper rise up son prophet you are my destiny helper rise up rise up TikTok 50 million Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou. Ok, ok. Yes! É o que você sabe? O que você sabe? O que você sabe? O que você sabe? O lugar tem que serão tá yawn. O que você sabe? Onde está? Onde está? Vagre? Mas o meu tipo, você tem que ficar aqui mal? Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Eu ouvir você falar comigo. Ei, Prophê. Você sabe que é um pastor. E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou te dizer que... Há que isa? Estou entendendo isso? Estou entendendo? Não estou entendendo isso. Estou entendendo isso? Estou entendendo? Estou entendendo? Eu vou te dar pra você. Eu vou te dar pra você. Eu vou te dar pra você. Profeito, sim. Profeito, só atestas. Faiar! Jesus! 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 Profeito, você vai ser o homem que você faz. Meu irmão, eu sou o profito. Ei! Profeito! Profeito! Meu irmão, meu irmão! Minha casa! Ei, vai. Minha casa que eu vou te dar pra você. Tiga-tiga-tiga-tiga. You